Saudações, está começando mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Você vai ver o anúncio do Moto G e outros destaques. Então fica ligado que é hora de ficar atualizado. Em um evento realizado na cidade de São Paulo, a Motorola anunciou o Moto G. Essa é uma versão de baixo custo do Moto X. De acordo com o Charlie Trichler, gerente de produtos da Motorola Mobility, mais de 15 mil pessoas foram entrevistadas para que fosse possível chegar às configurações do novo aparelho, que são Android 4.3, com atualização para o 4.4 em janeiro de 2014, tela de 4,5 polegadas, resolução de 720p e densidade de pixels de 329 ppi, o processador é um quad-core Qualcomm Snapdragon 400 de 1,2 GHz, O aparelho tem 1 GB de memória RAM, armazenamento de 8 ou 16 GB, câmera frontal de 1,3 MP e traseira de 5 MP, bateria de 2.070 mAh e preços de R$ 649, a versão de 8 GB e R$ 799, a versão de 16 GB. O Moto G já estará disponível nas lojas brasileiras a partir de amanhã, quinta-feira, dia 14 de novembro. Não é segredo para ninguém que o Steve Jobs não gostava nada, nada do Android, muito pelo contrário. Jobs sempre considerou o sistema da Google como o roubado da Apple, e em um livro cujo nome traduzido livremente é Briga de Cachorro, como Apple e Google foram à guerra e começaram uma revolução, o autor Fred Vogelstein relata que o Jobs se referia ao Andy Rubin, o fundador do Android, como um grande arrogante de M3 pontinhos, você entendeu. Jobs também teria definido o Android como um rei que despedaça tudo o que a Apple estava fazendo. Steve Jobs teria ainda se encontrado com executivos da Google para persuadi-los a tirar algumas funcionalidades que o Jobs considerava como plágio das funcionalidades do iPhone. Depois de dois meses e sete milhões de dólares arrecadados, agora o CyanogenMod está disponível como um aplicativo na loja da Google. Isso quer dizer que agora então ele conta com um instalador que facilita bastante a sua utilização. Agora basta conectar um aparelho ao computador com o Windows com um cabo USB. Os responsáveis pelo projeto também lançaram um aplicativo próprio para o sistema da Microsoft, que funciona como um complemento para o app. A empresa tem o objetivo de firmar o CyanogenMod como o terceiro sistema operacional mobile mais popular do mundo, atrás do Android e do iOS. Por isso, uma versão do app para macOS deve ser liberada em breve e uma versão para o Linux já é considerada. Esse aplicativo não explica bem quais aparelhos são compatíveis com ele. Então, é recomendado você conferir no site oficial dos desenvolvedores se o seu aparelho é ou não compatível. A AMD anunciou uma nova APU capaz de rodar Battlefield 4 em 1080p. Estamos falando da A107850K. Segundo o site Hot Hardware, não há muitas alterações em relação à CPU, mas essa APU pode utilizar a API Mental e a nova tecnologia True Audio nos jogos compatíveis. Ela tem 512 processadores stream e pode mostrar desempenho até 33% superior, porém, a largura de banda de memória permanece intacta, o que pode limitar o desempenho gráfico da APU. A APU A107850K tem lançamento previsto para janeiro de 2014. O Tizen, sistema desenvolvido em uma parceria entre Intel e Samsung, vai ter uma versão para aparelhos menos potentes. Segundo o The Handheld Blog, essa versão vai rodar em aparelhos de no mínimo 256 MB de RAM e suporte a resoluções de tela HVGA e QVGA, ou seja, máximo de 480 por 320 pixels. A previsão de lançamento das duas versões do Tizen é para os primeiros meses de 2014. E é isso galera, essa foi mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Os links de todas as notícias que você viu aqui estão na descrição, é só clicar e conferir. Lembrando que amanhã é véspera de feriado, então vamos antecipar o Melhores da Semana, então não tem Hoje no Tecmundo. O Hoje no Tecmundo volta então na segunda-feira, amanhã você fica com o Melhores da Semana. Até lá! E aí Não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal.